Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu vou falar hoje pra vocês sobre a minha tentativa de uma maratona 24 horas. E vou tentar fazer um estilo vlog, que eu nunca fiz, então... Tenham paciência. Basicamente, uma maratona 24 horas, eu vou começar às 10 da noite de terça-feira do carnaval e vou terminar às 10 da noite de quarta-feira. E aí, nessas 24 horas, eu vou tentar ler o máximo possível. Normalmente, o que eu faço é... Eu durmo um pouquinho, mas assim, eu durmo 2, 3 horas no máximo. E aí, a cada X horas, que eu vou definir como 3 horas, eu faço um videozinho explicando o que tá acontecendo. Eu acho que vou fazer assim. Já fiz essas maratonas no passado, eu gosto de fazer essas maratonas. Eu me divirto fazendo essas maratonas. Normalmente, só fica eu e meu gato. Eu sou o Boris. Só fica eu e o Boris acordados em casa. É algo que me ajuda a ler muito. E eu gosto muito disso. Eu gosto quando eu pego... Tem sempre uma fase da maratona em que eu pego muito firme nos livros. Falando nos livros, tá aqui o que eu vou ler. O que eu vou tentar ler, né? Então, ó. De Velu, do Cotelê e Dins, do David Sedaris. Esse aqui é o livro que me dizem que é... Que tem muito humor. Uma coisa que eu tento fazer nas maratonas é sempre trazer livros de temas e gêneros completamente diferentes. Isso sempre me ajuda muito a manter o ritmo da maratona. Porque eu posso ir e voltar dos livros. Eu não preciso ficar presa num livro só. Então, eu vou ler. De Velu, do Cotelê e Dins. Correio Noturno, da Roda Bacará. Foi o vencedor do Prêmio de Ficção Árabe, em 2019. Vou ler Nomadland, da Jessica Bruder. Foi o livro que inspirou o filme. Que deu o prêmio de melhor... Acho que foi Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor atriz de 2021. Fala sobre a crise de 2008 e as pessoas que perderam as casas. Eu acho. Acho que era isso. É, crise financeira de 2008. Então, vou tentar ler esse. Aí, eu peguei um romancezinho bem leve, Água com a Suca. Clube do Livro dos Homens. Da Lisa Kay Adams. Acho que o Jeff indicou esse aqui. Falou que é divertido. Então, vou pegar esse aqui, que tudo dá certo. E vou tentar ler Sete Dias de Maio. Que saiu em 1963. Vocês podem ver que a minha edição aqui é bem velhinha, bem antiga. Foi a melhor edição que eu achei em cego. Que fala sobre uma tentativa de golpe no governo dos Estados Unidos. Eu acho que ele só vai sobreviver a uma leitura. Porque já tá no fim da vida. Mas, vamos ver. Vamos ver. E também trouxe meu Kindle. Se eu estiver muito... Se eu estiver indo muito bem e estiver a ler tudo. Se eu ler tudo isso aqui, eu tenho o Kindle. Porque eu tenho mais um monte de livro aqui que eu posso pegar pra ler. E é isso. Então, é isso. Eu vou fazendo videozinhos a cada três horas. Mais ou menos. Pra contar pra vocês como é que eu tô. Eu tô com o meu computador aqui pra mostrar o horário. Porque como eu tô filmando no celular. E eu tô sem relógio. São nove e meia agora. Então, eu vou só preparar tudo bonitinho. E às dez horas a gente começa. São nove e meia. Não sei se vocês conseguem ver. E às dez horas a gente começa. E eu vou tentar trazer a cada três horas um videozinho. Contando como é que estão indo as leituras. Se eu tô aguentando firme e forte aqui. A maratona. E é isso. Desenjei-me sorte. E nos vemos daqui a pouco. Até mais. Pois bem. São... Vamos lá. São uma da manhã. Tô lendo aí já faz umas três horas. E eu terminei o Correio Noturno da Roda Bacará. Baracá. Roda Baracá. É muito bom. Muito bom. Li quase sem parar o livro. Ele tem uma... A primeira parte, que é a maior parte, é de cartas. E as cartas são interligadas. Uma pessoa acha a carta da outra, basicamente. De uma maneira muito bizarra. E isso desperta na pessoa que... Lê aquela carta e isso desperta nela a vontade de escrever uma carta própria. E aí tem uma segunda parte, que é o viés da outra pessoa. É muito, muito interessante. É muito bem pensado. Dá pra ver influências aqui de Kafka. Dá pra ver influências de Dostoyevsky. Dostoyevsky na história, né? Na construção da história. E eu gostei bastante do livro. Dei quatro estrelas. E aí eu já comecei o... De velô do Cotelei Jeans. Mas eu não tô gostando muito, não. Pra ser sincera. Eu acho que eu vou pegar o clube do livro dos homens já pra dar uma animada. Porque esse horário agora dá uma às quatro. Normalmente é o mais tenso pra manter na maratona. E ler livro que não tá dando certo. Assim, a ideia é que esse livro fosse engraçado. E eu queria marcar as partes que eu ri. Eu tô na página cinquenta, sessenta até agora. Nem um sorrisinho. Então, tô achando que não vai dar, não. Então, acho que eu vou pegar o outro pra ler. Enfim, volto então daqui três horas pra contar pra vocês como tá indo. Bom, tamo aqui. Quatro horas da manhã. Passei mais três horas lendo. Eu e a Chloe. De resto, tá todo mundo dormindo aqui em casa. E eu já li quase inteiro o clube do livro dos homens. Falta pouco, acho que mais uma horinha eu devo terminar. Tá muito divertido. Tô achando muito divertido mesmo. Era exatamente o que eu precisava pra essas três horas, que são normalmente as mais tensas, assim. E eu não quero parar de ler, o que também é muito bom. Porque agora tem mais três horas. Eu acho que eu vou acabar dormindo uma hora, duas, dessas próximas três. Mas é só pra, né, aguentar o resto. Mas só pra descansar um pouquinho. Mas tá muito bem. Terminei um livro e tô quase terminando o segundo. O de veludo, cotelei jeans eu nem peguei ainda. Tirei, deixei de lado e fiquei só no clube do livro dos homens mesmo. Por hora, é isso que eu vou ficar fazendo nas próximas três horas. Então eu vou terminar de ler ele e vou dormir um pouquinho. Nos vemos daqui a pouco. Pois bem, dez horas. Eu acordei, né, mas o Boris continua dormindo. Acordei umas nove e já peguei pra ler. Então terminei de ler o clube do livro dos homens. Achei super divertido. Era exatamente o que eu precisava naquele horário lá que eu peguei pra ler às quatro da manhã. Gostei. E aí também já li um pouquinho mais de veludo, cotelei jeans. Mas vou te falar, esse livro que eu esperava que fosse super divertido e diferentão, tá sendo... tô me arrastando pra ler ele. Tá foda. Mas enfim, acho que vou pegar outro agora e vou voltando pra ele. E à medida que eu leio o outro, enfim, acho que vai ser isso. Vai ser o jeito mais fácil de ler ele. Então volto daqui a três horas. Mais ou menos. Pra contar como é que tá indo essa maratona. Chegamos na metade. E por enquanto dois livros terminados e um quase na metade. Nada mal. Por enquanto nada mal. Até já. Mais um check-in da nossa maratona. Uma da tarde. Pro Boris ainda é horário de dormir. Esse gato, pelo amor de Deus. Acabado. Vamos sair daqui a manhã inteira. Bom, nas últimas três horas eu foquei em Nomadland. Li umas cem páginas só porque eu não consegui só ler. Eu tive que fazer umas coisas de casa também. Coisas básicas, né? Fazer almoço, cuidar da casa, blá, blá, blá. Então eu não consegui focar só na leitura. Mas é algo que eu vou tentar fazer nas próximas três horas. Então, e vou focar nesse livro. Tô gostando bastante da leitura. É muito triste. Muito, muito triste. Principalmente porque ela fala muito de... Das pessoas da terceira idade nos Estados Unidos que simplesmente não conseguem se aposentar. E acabam pegando trabalhos completamente absurdos, assim, pra idade deles, né? Então, assim, 70 anos de idade correndo nos centros de distribuição da Amazon, por exemplo. É bem maluco, assim. Isso é só pra sobreviver. Então, tá uma leitura bem dolorida, assim, eu diria. Bem triste. Bem triste. Tô cada vez mais curiosa pro filme. Então, vou focar nele nas próximas três horas. E volto às quatro pra contar como estamos indo. Mais um check-in aqui da maratona. 24 horas. 4 horas da tarde. Faltam seis horas pra bater as 24 horas. E eu cheguei na metade de Nomadland. Eu sigo gostando da leitura, mas eu acho que o ritmo de leitura caiu bastante. Eu acho que eu já tô bem cansada. Depois do almoço também bate aquele cansaço natural do dia a dia. Não sei. Pelo menos pra mim, depois do almoço sempre é um pouco mais morto, assim. É um tempo que eu preciso recobrar as energias. Mas as próximas três horas eu provavelmente também vou ter que fazer coisa da casa, né? Chloe. Vou fazer janta, vou cuidar de algumas outras coisas, então eu não vou só ler. Mas a minha ideia é terminar o livro hoje ainda. Falta metade. Eu acho que dá. A leitura tá fluindo super bem. Eu só tô um pouco mais lenta que o normal, mas eu acho que dá pra terminar hoje. Tô gostando ainda. Até o próximo. Começando a reta final, mina. A reta final da maratona, as últimas três horas. Eu ainda não terminei o Nomad's Land. Essas últimas três horas eu tive que fazer a janta e algumas coisas da casa. E eu tô lendo no ritmo bem mais lento. Eu tô sentindo que eu já tô bem cansada. Eu vou terminar de ler. Falta 50 páginas. É tranquilo pra terminar. Então eu vou terminar. E vai ser o último que eu vou ler. Os outros dois que eu comecei, eu vou terminar ao longo do mês aí. O resto do mês. Mas não vou terminar hoje, não. Vou terminar só esse aqui e dar a maratona por encerrada. Tenho mais três horas. Vamos até as dez pra dar vinte e quatro horas. E é isso. Eu volto às dez, então, pra encerrar a maratona e contar pra vocês tudo que eu li no carnaval. Foi um carnaval muito bom de leituras. Ainda bem. Até já. Tchau. 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 Obrigado.